Música Ora viva ai pessoal bom dia Boa tarde Pena hora que vocês nos estejam a ouvir não é? Vamos aqui continuar aqui com Nossa carreira aqui no A nossa carreira aqui no Sporting de Braga Aqui no Sensível Soccer 2016 a 2017 em Boação E vamos cá jogar Hoje ele está em terceiro 2 jogos 2 vitórias 6 gols marcados 3 preferidos Hoje é que o Sporting tem quinto Isto não vai ser um jogo nada fácil É só lesenados Só lesenados Que miséria Este É Mauro Vamos fazer umas alterações aqui Três Tem que entrar este Está bom Agora aqui LD Vamos ter que pôr este RB Tem que ser Tem que ser Tem que ser Tem que ser Acancionados acho que assim Ivas Aqui está estou Ricardo Horta Yassan na frente Vai Seja o que vocês quiserem Porque não vai ser fácil Não vai não Patrícia Scalotto Coates Zingular Martins Silva Ruiz Ainda está o Adriano Silva Vámon Ifar Vamos nasske Sob O professionista Il количество 600 5 Exit Vai muito Vamos lá Agora vamos lá Que agilidade! Isso poderia ser perigoso! Não anda mais! Isso foi fantástico! Isso é um quadro! Mais um minuto, menos um minuto, vamos amá-lo! Para frente! Sexta! Sexta! O que é o Sporting atacar contra-atacos? Mais nada! Mas que droga! Oh! Oh! É assim mesmo! É assim mesmo! É assim mesmo! Ele está para frente! Para frente! Ah! Jesus! Jesus! Deixa eu ver essa defesa! Deixa eu ver essa defesa! Olha para essa defesa! Olha! Vai! De primeira! Tunga! Tunga! Que agilidade! Yes! Não está defesa! Ele está para trás! Não está preparando! Dezinha! Não vai sair do meu! Não vai lá! E aí! Ele está pra trás! Muito bem! Muito importante! Ah! Que forte! neste lugar a duela não parece nem para nada nada sai daí Jesus ai se o caçado nos gaste pa ai 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 vai vai variations ahhh que é sorte O Sporting está a dar tudo por tudo para ganhar este jogo, não vai ser fácil, não vai ser fácil, não vai ser fácil Vai, 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 tira a bola ao gás David, tira a bola ao gás Primeira parte, lança firmes O Sporting domina Os 6 golos Tentativas na baliza Vamos ver se conseguimos manter a segunda parte É de defender, é de defender, é só defender, defender, dá para frente Vamos ver se deixei, deixei, deixei Boa Ah! Passar aquele gás Epa! Está bom, 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 está bom Ah! 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 E no ponto! E a bocado não foi faltas. Ouvido à árbitro. Como é que anda a ouvido à árbitro? Ah! Vamos lá embora! Vamos lá embora! Andá lá! Tirar a bola ao gás! É... No vento! No vento! não vendes Marfona, não vendes vê vesw Eitsa ui i ui 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 ii ui 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 que os gajos papam-me todo ali Say um penalti então vamos ver como isso está Ah, o arca do órgão! Agora está alusinado! Temos que atirar! Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! Boa! 4 tosos, pá! Começando a dar-me! Aí está, tem que ser! Temos que tirar, está alusinado! Só alusinado, pá! Mas tem 3 alusinados, 4! Passa lá para frente, isso, ó! Isso! Espetáculo! Fabrício! Espetáculo, mano, aí! 2-0! Uhu! Alê, alê, alê! Sporting Brava, alê! Ah, nada! 2-0! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Não passa! Já está no papo, isso! Já está no papo, acho eu! Digo eu, né? Vamos sair, vamos a ver o que os jogadores de futebol... Ah! É isso! É isso! Ah! Espetáculo! Tinha que andar! Ha, ha! Não foste! Ah, anda lá! Que esses gays não andam nada, meu fô! Como é que eu ganho este jogo? E anda a vitória! E anda a vitória! Olha os assubios! Olha os assubios! Ha! Ha! A vitória! 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 2-0! Para a gente! Aí, estamos na liderança do campeonato! Nossa senhora! Vamos ver o resto dos jogos que faltam! Para a terceira jornada! Aí está! Ai não! Com o Porto à frente! Caso dos golos! 3-3! Bem! Espero que tenham gostado! Do jogo! E o Braga! Continuamos em segundo! Nem é mau! Nem é mau! Beijinhos e abraços! Não se esqueçam de carregar no like! Subscrever o canal! Se gostarem! Já sabem! Beijinhos e abraços! Fui! Tchau!